Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom Não quero mal Não sente inveja ou se envaidece O amor é o fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É o contentamento descontente É a dor que desatina sem tuer Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor É a dor que desatina sem se perder É o estar-se preso com vontade É servir a quem vence o vencedor É ter com quem nos mata a lealdade É o contrário É o contrário a ti é mesmo amor É o contrário a ti é mesmo Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Seu amor É o contrário a ti é mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL